E aqui no estúdio do Jornal Cidade Verde, nós estamos recebendo hoje o pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Teresina, o médico Silvio Mendes. Doutor Silvio, boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Nádia. Boa noite a quem assiste seu programa no formato. Boa sorte para você, que leve boas notícias. Nós estamos carentes de boas notícias. Obrigada, doutor Silvio. Essa semana aconteceu o anúncio da chapa que será encabeçada pelo senhor. E tendo como vice o deputado estadual Jeová Alencar, que é do Republicanos. As repercussões dentro do núcleo do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, eu conversava aqui no estúdio com o secretário Austin Bonfim, é de que Jeová Alencar pertence praticamente, pertencia até outro dia, ao grupo político de doutor Pessoa. E que essa pré-campanha sua já teria uma forte tendência e indicativo de que algo ligado à administração de doutor Pessoa pudesse, através de Jeová Alencar, respingar na sua pré-campanha e... Eles falam assim, porque o doutor Pessoa está mal avaliado, tem uma rejeição muito grande. E esse tempo, assim, de você estar enganando, mentindo, mudando de posição, olha lá quanta coisa estranha se vê nessas matérias que você acabou de promover. O doutor Pessoa é o nosso prefeito, ele foi eleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e pelo PMDB com a ajuda do governador, que é um profissional da política. Então, foi uma novidade, ele vestiu um personagem, ganhou a eleição e a cidade está reclamando. Então, o que eu posso dizer para você é assim, nós somos coerentes, nós não somos aventura, não somos aventura. Nós somos a certeza de poder arrumar essa cidade reclamada em várias áreas, ou em qualquer área que você exige. A limpeza pública, a educação que perdeu a qualidade, o sistema público e caótico, onde a pessoa hoje não tem a medicação, que ele tem direito por lei, e muitas famílias, eu tenho escutado por onde tem andado, tem que decidir se compra o remédio ou a comida. E isso é dramático, não é que está em campanha. Então, se você andar em Terezinha, em qualquer lugar, em qualquer bairro, na zona rural, tem a nossa marca. Essa marca ninguém vai destruir. Quem está chegando agora, sem experiência, sem nunca ter feito, naturalmente vai prometer. E quem acreditar, agora, repito, nós não somos aventuras, eu sou previsível, tenho experiência, porque eu já cuidei da cidade de Terezinha, conheço, em qualquer lugar que eu for. Então, a população é quem decide. O dia 5 de outubro está chegando. Doutor Silvio, o senhor foi prefeito de Terezinha, como o senhor lembrou, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde. Essa experiência que o senhor coloca para a população de Terezinha, ela tem ainda esse upgrade que pode chegar à sua campanha, ou algo diferenciado que possa chegar à sua campanha também, linkando ao nome do ex-prefeito Firmino Filho? Eu acho que o Firmino devia descansar em paz. Ele está sendo usado, para mim, devidamente, exaustivamente. Na sua campanha não será usado? Não, não. O Firmino eu tive com uma convivência absolutamente correta. E não vou ficar usando o nome dele, nem vou escanchar em quem quer que seja, para dizer, usar o prestígio de quem quer que seja. Não. Terezinha não tem que escolher o prefeito que cuide da cidade, cuidar das pessoas. Não vai ser esse ou aquele líder, seja daqui, seja de longe, que vai ser o prefeito. A população de Terezinha vai escolher quem é que vai cuidar da sua cidade. Ponto. Essa é a questão. Qualquer coisa que se diga além disso, é preciso ter cuidado. Eu acho que, como diz a igreja, o AB, que voto não tem preço. Mas muitos vendem por necessidade. Quem não sabe disso? Eu não faço qualquer negócio para ser eleito. Não. Eu sou previsível. Eu não vou mudar esse tipo de comportamento ético, honrando a palavra, honrando o fornecedor, prestigiando o servidor público municipal. Ele é, na verdade, é quem faz tudo. O prefeito dá um rumo diante de um plano de governo que foi discutido com a população. No caso, voltando à história do Jeová, o que foi que eu disse? E foi cumprido. Porque, primeiro, disseram que eu não era candidato. Sou. Por todos os fatos que aconteceram. Segundo, que a gente não formava uma chapa de vereadores. Nós temos. Nós temos mais gente do que vagas que a lei permite. Em vez de uma chapa, nós temos três chapas de vereadores. Formadas agora. Competitivas. Sim, sim. Dentro dos limites que a gente acha que tem que ter. E o Jeová, ele foi escolhido a partir de pesquisas qualitativas, formaram-se grupos e foram analisadas alternativas de uma possibilidade de união. Não é adesão, é união de conhecimento, de competência, de experiência. Então, as pesquisas qualitativas, quantitativas, os partidos políticos que nós contamos, os candidatos, a grande maioria, teve gente que foi contra? Sim. Mas a grande maioria, todos convergiram para o nome do Jeová. A gente tinha a perspectiva de ter União Brasil, PL, progressistas, PSDB, e não tínhamos a perspectiva de ter republicanos, que agora chegam como seu pré-candidato a vice, né? Mas aí a gente teve o PSDB, que tem a candidatura própria. João Vicente, que esteve aqui ontem. Então, o nome maiúsculo, tem experiência, tem todos os predicados para ser candidato a prefeito. Por que não? Quanto mais candidato a prefeito, mais alternativa a população vai ter de escolher. Você disse que não vai atrair o nome de Firmino para a sua pré-campanha nem campanha, mas o legado da administração tucana vai? Sim, claro, é prestar conta. Agora, por exemplo, na saúde, quem foi que fez toda a rede de assistência à saúde? Eu passei 12 anos na saúde. Toda essa rede foi feita por nós. O HUT foi feito por nós. Quando nós fizemos o HUT, o governo do Estado, do PT, que agora disse que tudo sabe e vai fazer, fechou o pronto-socorro do HGV. São fatos, a história não apaga isso. O que é que precisa fazer agora? Mais um andar de ampliação no HUT. Quando nós construímos o HUT, sabíamos que em um determinado momento ia começar a ter marca pelo corredor, então tínhamos feito mais um ou dois andares, dependendo do que for levantado. O laboratório, hoje faz 10 mil exames de laboratório por dia, nós fizemos. Três maternidades, nós fizemos. Nenhuma mulher em Teresina corre o risco de ter o seu filho no corredor. Então, Teresina vai ser transformada numa cidade sem câncer de mama, porque nós começamos a fazer com o Dr. Luiz Ayrton, o projeto Cajuína, que pararam, deixaram de fazer. Vai voltar a ter inseminação artificial para um casal pelo SUS, porque nem pessoa de classe média vai ter condição de pagar porque é caro. Quer dizer, o câncer de mama, a inseminação artificial para quem deseja um filho. Então, tem uma série de providências que a gente começou a fazer e pararam de fazer. O que é que mais preocupa a população teresina? A rede de saúde, a assistência que deixou de ser aquilo que tinha antes e deixou de ser. Dr. Silvio, sobre a chegada de outros partidos que podem compor essa aliança para a Prefeitura de Teresina. A gente acabou de ver a reportagem aí do PL. O PL também era um partido que era, como eu disse no começo, considerado um provável apoio de uma aliança ali de união da oposição. PL, o próprio Progressistas, que não está na chapa majoritária, mas está apoiando a sua pré-campanha, a sua candidatura, outros partidos podem ainda chegar? Lá, veja só, é muito simples de você entender, porque quem tem mandato quer renovar. Quem não tem e aceita ser candidato, tem coragem de ser, ele quer ser eleito. Então, o que é que é comum acontecer? Sempre aconteceu e eu acho que vai continuar acontecendo. É que se você se alinha, acredita, confia no determinado candidato, e que esse candidato mantém uma performance de aceitação popular, que a população aponta como capaz de resolver seus problemas, que por experiência já fez, ou você confia na palavra dele. Não precisa ser simpático, andar rindo, não é isso. É a população que é um prefeito, que tem experiência, que cuida da cidade e que respeite seus direitos, ponto. Que valorize o servidor público para atender melhor a população. Então, se isso evoluir dessa forma, muitos vereadores, que é a eleição mais difícil que tem, que é uma eleição chamada de varejo, corpo a corpo, naturalmente ele se alinha dentro daquilo que ele faz. O vereador quer o quê? Servir à cidade. Se ele acha que determinado candidato ou candidata mulher que vem a ter é melhor e está, vamos dizer, disputando, claro que ele se alinha. Por quê? O vereador é sensível à opinião pública. Porque se não for, ele não se elege. Por que algumas personalidades políticas acabaram se distanciando do senhor no momento em que todo mundo achava que elas estariam juntas e o senhor mesmo, em determinados momentos, andou a chegar ao lado, andar ao lado de Bárbara, filha de Firmina, deputada estadual, de Luciano Nunes, fazendo visita a obras inacabadas naquele grupo que era unido. O que aconteceu que, por exemplo, essas duas pontas políticas aí, um dos progressistas, outro do Péssimo, se afastaram? Eu nunca pedi para você fazer pergunta nenhuma, não é verdade? Em nenhum tempo na vida. Nenhum. Então, eu vou te pedir para não responder isso. Isso me incomoda emocionalmente. Eleitoralmente, não. Isso faz parte... O Firmino, bom, vou usar uma frase dele, que eu concordava. Na política, você conhece o melhor e o pior da natureza humana. Com certeza, alguns interesses que, com certeza, eles não vão, por vergonha ou por outra, sei lá o quê, não são capazes de se tornar público. Mas a população faz muitas perguntas. Não me cabe aqui analisar. Me desculpe, eu não vou te responder. Tudo bem. No anúncio da sua chapa, a gente via, inclusive, lá no palco do auditório do SESC, alguns tucanos ainda e ex-tucanos. E no próprio PSDB, o presidente do Diretório Municipal do Partido, o vereador Edson Mello, durante muitos momentos ali, nas discussões de formação de chapas, defendia muito o seu nome. Então, o PSDB já está definindo a situação dele. Deixa eu resumir para você essa história de partido. Quando o professor Almey convenceu para a Prefeitura, que eu não queria, eu passei muito tempo, muitos anos, sem ser filiado a partido político. Não era, eu não tinha nenhum projeto de ser. Lá na frente, foram colocados sete nomes, foram colocados pelo Firmino, e entre esses sete estava o meu nome. Era o Freitas Neto, o Luciano, o Kleber, eu, eu não lembro mais os outros. E aí, por vários motivos, essa história veio para mim. Fomos, ganhei a minha eleição. E eu só ganhei por causa dele, dele e Firmino. Tinha experiência, gostava, era um grande estrategista. Na reeleição, não. Eu já conhecia, já tinha alguma experiência, política, de fazer campanha eleitoral. Como depois, na eleição dele, eu retribuí o que ele tinha feito por mim na primeira vez. Porque é assim que a gente faz. Lealdade, gratidão, são virtudes que, graças a Deus, eu cultivo muito. Então, quando um dia o Firmino quis, queria ser candidato a governador, ele nos chamou e que nós fôssemos para o PP. Porque o PP tinha mais presença no interior e ele queria que fizesse isso. Ele, inclusive, iria também. Ele disse, não, você não. Você é o maior líder, é prefeito, não. Mas nós vamos. Quando o deputado Luciano foi candidato a governador pelo PSDB, que é meu partido do coração, eu nasci lá. Então, eu cheguei ao PP e disse, olha, eu não apoio o PT por essa questão, essa e aquela. Tenho relações pessoais que são diferentes das relações políticas e de gestão. Mas eu vou sair do PP e vou voltar ao PSDB para apoiar o Luciano. Foi isso que eu fiz. Então, e depois, quando eu quis voltar ao PSDB, a porta fechou. Eu só pedi uma vez. Está explicado, então. Então, é, esses jogos. Quantas pessoas eu fiquei olhando aqui nas entrevistas, pessoas que já foram dali, foram daqui. E que mudam. Às vezes, tinha uma novela aí, uma emissora, eu não assisto televisão, novela, mas você muda como se muda de roupa. Eu não, eu não mudo assim. Eu continuo previsível, eu continuo, aperfeiçoando a minha experiência, sei pedir desculpa. Tenho um diálogo, peço desculpa quando me convenço do contrário. Então, se você perguntar assim, e qual é o seu sentimento hoje? De absoluta paz. Se você perguntar, é feliz, muito feliz. E eu nunca quis tanto ganhar uma eleição como eu quero agora. Aliás, eu nunca, nós nunca perdemos eleição aqui. Nunca. Terezina sempre foi reconhecida e eu sempre, muito honrado com o apoio que ela sempre nos deu. Queria agradecer, então, ao pré-candidato à Prefeitura de Terezina pela União Brasil, Silvio Mendes, pela conversa com a gente hoje aqui no Jornal Cidadão. Obrigado. Sempre disponível. Boa noite para os terezinenses, a quem a imagem da cidade verde chega, a boa imagem. Da TV Cidade Verde. E a você, por sucesso. Obrigada. Voltou para casa. Voltei para casa. Não se perde no caminho de volta. Ninguém se perde no caminho de volta. Não, nunca. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você.